E vem São Paulo, vem com a liberdade, o Cícero novamente. E aqui no meio campo, na posição, ali de meia esquerda, faz o passe a Fernandinho. Pedradinho, avançando o cabo-ataque. Atenção, também deu uma marcação, chegou, ele cruzou para Luiz Fabiano, Luiz Fabiano subiu! GOOOOOOOL! 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 É de Luiz Fabiano! Fabiano! Fabiano, Luiz Fabiano, foi para o fundo do gol! Primeiro gol do Tricolor, lançamento da esquerda. Ela veio com o Cícero, na jogada que o São Paulo repetiu. No espaço que o Santos dava para o São Paulo, vendeu no meio campo, na meia esquerda, fez o passe, ele na meia-rra-fonta. O Cícero soltou para a esquerda com o Fernandinho, que lançou na grande área. E o Luiz Fabiano subiu de cabeça Tocou no contrapeto 12 minutos de jogo 12 minutos de jogo 12 minutos de partida Olha o time do São Paulo O São Paulo arrancando rumo A Libertadores Arrancando rumo a Libertadores Luiz Fabiano Camisa 9, 12 minutos de jogo Luiz achou Achou, achou Cadê o do gol? Escreve no placar do futebol da Rádio Sebelha de São Paulo Tricolor na frente de São Paulo E aqui vem São Paulo Toma bola, tem Nilson, na meia pra Cícero De frente pro gol da Intermédia Cícero, uma poupa Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL E que golaço E que golaço de Cícero De longe, de longe, de longe, de longe, de longe De muito longe o foguete A perna esquerda Cícero Intermediária de ataque Beca E nota aos 34 minutos de jogo Cícero achou Beca e outra Uma pomba do ângulo superior alto De Vladimir Cícero achou 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 o caminho do gol Segundo gol do Tricolor E um golaço do São Paulo Um golaço de Cícero Tá colocando o São Paulo Na Libertadores da América Com esse resultado É gol do Cícero de longe Uma pomba, um foguete Nada, nada Ponto e fácil do Vladimir Cícero Camisa de 16 34 minutos de jogo 34 minutos de jogo Do primeiro tempo Cícero achou O caminho do gol Achou O caminho do gol Escreve lá No placar do futebol da Semerina Mas escreve lá Escreve Escreve Com o estilo Cícero São Paulo 2 100 Um passando De agonel Fez a finta Vem trazendo Abre com o Marrington Marrington na meia Para Lucas Lucas Para bater daí Lucas Fez a jogada individual Finta Bateu Lucas Outro gol Achou Gol É do São Paulo É de Lucas Um golaço Um golaço Um golaço Outro golaço Do São Paulo Gol de Lucas Ele apareceu O futebol de Lucas Reapareceu Corte seco Corte lindo Corte bonito Corte Para puxar Para puxar Para o pé Direito E bater com força No canto direito De Vladimir Entrando Chute frontal Ali à frente Da meia lua Atrás da meia lua Na verdade Chegando a grande área De frente para o gol Bateu com categoria Chute forte Chute seco Lucas Camisa Camisa sete É gol do São Paulo 3 a 0 Pintou a goleada Aqui em Muzi Pintou a goleada Em Muzi Olha o São Paulo Fazendo a parte dele Lucas Pé direito Aos trinta e oito minutos E o jogo Lucas achou 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 Ah, mas esse achou, hein Achou Um bocadinho Donou São Paulo 3 a 0 Bruno Aguiar Com o pé direito Bate forte Ele não bate Colocada Bola colocada Na meia lua Dentro da meia lua Vem Elano Toma posição Atenção Lá vem Santos Vem Elano Pé direito Bate para a bola Ele não bateu Gol É do Santos É do Peixete Elano Ele deixou dele Pé direito Bate forte A barreira Saudou Como o Rogério Se ele não queria Rogério reclama Da bronca Da bronca Da barreira Que saltou Elano bateu Por baixo da barreira Ela veio praticamente No meio do gol Rogério não conseguiu Rogério não segurou Ela passou No meio do gol Rogério caiu Foi enganado Ali pela barreira Mas também Demorou para saltar Gol Primeiro gol do Peixe Elano Camisa número 8 Aos 16 minutos E o jogo do segundo tempo É gol do Peixe É gol do Santos O Santos diminui O placar Elano faz Camisa 8 Elano de volta Da meia lua Pé direito Elano achou Vem Marcos Da meia escanda Luiz Fabiano Abre como opção Fala para Luiz Fabiano Contra ele A marcação do Vinicius Luiz Fabiano Vindou Parou Puxou Para a treta Bateu Gol 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 É do São Paulo Lá de Luiz Fabiano Do gol Escrave Do placar Do placar Do futebol Da Sebeiro São Paulo Pinda Com a goleada Aqui em Mojibiri São Paulo 4 Cento sul Baira Siqueira Não dava para deixar Vinícius Que foi tão mal Nesse primeiro tempo Cara a cara Com Luiz Fabiano Ele fez toda a jogada Invadiu a grande área Pela direita Marcelo E bateu com categoria E a bola